Blanco E que se engero a ti Doce mi rancor Blanco 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 Tadia sepulho, nengurembu Sacambarei sepulho, sepulho Tadia sepulho, nengurembu Sosso, igual a mim Tudo junto em mim a treu Sosso! Sosso! Aku, pening sangue Sosso! Sosso, igual a treu N cultivar... Oh Não esqueça pouco Passe a cinta Tchau, tchau. Tô moro de saco Ah, saco Tô com ninguém pra cá Eu quero saber Tô, saco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nyo weis rapopo Saga boba Cuto aku Ngerti perjuanganku Nantilas sombari Dengureku Saca barra so caro Não me descanso, não me descanso Não me descanso Agora eu posso dormir O que você não vai, você não vai ter cuidado Acupi, eu acho que você não vai ter cuidado O que você não vai ter cuidado Pestela aqui Apenas com o louco Apenas com o louco Louda so tri no Sangue resum Bisa gire Bundo-bundo matem Com a rompon 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 Tchau